Boa tarde Paulo Andro, boa tarde a todos vocês que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente da 13ª Delegacia Regional de Presidente Dutra, onde conversamos com o delegado César Ferro. Ele falou aí dos casos mais relevantes durante os últimos três dias acontecidos aqui na cidade de Presidente Dutra. Paulo, entre os casos, ele citou o caso de Tum Tum, né? Onde aquele rapaz foi vítima de criminosos, onde duas pessoas chegaram até a residência dele, na casa da namorada, e acabaram efetuando cerca de cinco disparos dentro da residência e dois deles acertaram a vítima. E ele contou maiores detalhes sobre esse caso. Confere aí. Graças a Deus tivemos aí um final do ano tranquilo, né? Um presidente Dutra e na região, Natal também bastante tranquilo, sem ocorrências relevantes, né? Não tivemos homicídios nesse período. Tivemos um agora lá no município de Tum Tum, que está sendo investigado pela Polícia Civil de lá. Já que lá tem delegado titular, tem toda uma equipe da Polícia Civil. Já foi instaurado inquérito e estão investigando a ocorrência dessa morte, né? Então, começamos o ano aí de 2018, 2020, no caso, né? Perdão. Tranquilo. A delegacia está, você nota aí, até o atendimento diminuiu. O pessoal, a comunicação de crime também, só aqueles crimes mais simples, né? Nada, até agora, nesse ano, que chame a atenção, que seja diferente. Mas estamos atentos aí. Vamos intensificar nossas ações nesse ano, 2020, continuar com o que já estava dando certo, corrigir o que estava dando errado, e intensificar para que a gente colha ótimos, venha numa crescente, né? Colha ótimos resultados, como foi em 2019, ou resultados ainda melhores. E eu tenho fé nisso, está todo mundo empenhado nisso, com o apoio de todos a gente alcançar esse objetivo.